E as novidades não param aqui na Rojo Car Multimarcas New Tucson 1.6 Turbo 2017, único dono, o carro está impecável Todas as revisões feitas na concessionária O carro possui apenas 37.000 km Sensores dianteiro e traseiro, rodas de liga Seta no retrovisor, chave de presença Volante multifuncional, bancos em couro elétrico Tanto do motorista como do passageiro Kit multimídia, ar-condicionado Dual Zone O carro está impecável Vida elétrica nas quatro portas Acionamento interno do retrovisor Câmera de ré Manual, chave reserva Rodolfo, meu amigo, onde encontro essa linda Tucson 1.6 Turbo? Corre pra cá, meu amigo Rojo Car Multimarcas Avenida do Estado, número 8000 Auto Shopping Global 94768-2509 Vem! Câmera de